Música Geralmente, a criatura humana fala demais e desse péssimo hábito advém muitos males que aflindem a humanidade. Aqueles que encaram a vida como quem está em uma escola e que mistério se faz observar e aprender, sabem que é bem melhor calar do que falar a esmo, leviana e impensadamente. Facultou Deus aos homens o inestimável dom da palavra, a fim de que se entendessem e mais se aproximassem uns dos outros. Mas eles fizeram da dádiva divina um instrumento de que se serve mais para se desunirem do que para promover o intercâmbio leal da compreensão e da fraternidade. Quantas palavras perversas, mentirosas e ímpias rolam por esse mundo, causando estragos e danos impossíveis de reparar? Quantas palavras inúteis, falsas e refletidas são proferidas por lábios que bem melhor fariam se aprendessem a calar? As palavras precipitadas e injustas se devem, em grande parte, à quebra da harmonia nos lares, porque nas altercações está o germe da discórdia, tão nociva aos que têm de viver debaixo do mesmo teto. Os conflitos e inimizades profundamente lamentáveis entre pessoas ligadas pelos laços do mais estreito parentesco seriam evitados se as criaturas soubessem conter as palavras de mau humor. Clara e proveitosa é a advertência de Jesus ao responder à interpelação hipócrita a respeito dos alimentos proibidos. Não é aquilo que o homem ingere que lhe causa dano, mas sim o que lhe sai dos lábios. Em palavras contaminadas de malícia, astúcia, cobiça e falsidade, por isso é que lhe corrompe a alma. Saber calar Ser discreto quanto ao que se passa em derredor Saber silenciar sobre o que se escuta e vê, considerando que não é correto pronunciar-se alguém a respeito daquilo que conhece, apenas superficialmente. A maioria, desconhecendo que o calar é uma das virtudes mais nobres e edificantes, tem prazer em espalhar boatos. Divulgar escândalos e ocorrências que bem melhor seria se ficassem sepultados para sempre. Poucas são as pessoas que sabem sofrer caladas os seus reveses, guardando no próprio peito a mágoa e a dor de um desengano. Entretanto, as grandes dores, bem como as grandes alegrias, são mudas porque só o silêncio é propício a sentirmos as emoções em toda sua intensidade. Quanto mais o homem cresce moralmente, mais fácil se lhe torna calar. Porque reconhece que é silenciando o mais possível que se conquista a deliciosa paz interior tão necessária para se viver bem. Saber silenciar é uma arte difícil, mas os que nela se exercitam, bem cedo colhem frutos compensadores em dias bonançosos, livres das consequências de palavras imprudentes e desastrosas. Todos aqueles que aspiram a progredir moral e espiritualmente devem, antes de tudo, aprender a calar, pois a descrição é o primeiro degrau da alta escada que teremos de subir se quisermos um dia atingir a perfeição. Você gosta de uma fofoca? É, né? Sim. Ah, um pouco. E se você fosse alvo da fofoca? Ah, eu não gosto. Tá, essa é a parte que eu não gosto. Ninguém gosta de, tipo, outras pessoas falando sobre você. Você acha que existe fofoca boa? Não, não existe. Não, nenhuma fofoca é boa. E você acha que a fofoca faz bem? Bom, eu acho que até certo ponto, sim. Dependendo do que você está falando dos outros, né? Não, pelo contrário, né? Pode prejudicar as pessoas. Por que você acha que existe fofoca? Ah, porque as pessoas acham que, tipo, cuidar da própria vida não é suficiente. Então a gente gosta de cuidar da vida dos outros. Vamos lá, doutora Olga, o que é a fofoca? Na verdade, fofoca é um nome que as pessoas dão para quando você vai falar do outro com uma intenção negativa. Então, digamos, aumentar uma história, denegrir a imagem da pessoa, tudo isso a gente pode colocar no âmbito da fofoca. Quando falar mais que a boca vira uma fofoca? Quanto mais tempo livre você tem, quanto menos coisas você tem para fazer, você acaba cuidando, digamos, da vida dos outros. E, na verdade, assim, o ser humano é um ser social, ele gosta de estar com pessoas, para ele é prazeroso falar das pessoas. E, muitas vezes, observar as pessoas faz parte do cotidiano. Por quê? Porque eu aprendo com o outro muitas coisas para mim. Existe uma doença, um distúrbio relacionado à fofoca? Em geral, é assim. As pessoas falam. Quando eu conheço o outro, quando eu observo o outro, eu sei mais sobre o outro, eu me sinto mais tranquilo e seguro. E isso não necessariamente é uma doença. Como identificar se o Estado se tornou algo patológico? A fofoca se torna patológica quando a pessoa, digamos, ela para de viver a própria vida para viver em função da fofoca. Doutora, como conter aquela curiosidade? Quando você não tem nada para fazer, você se ocupa da vida dos outros. É como uma forma, digamos, de você estar vivendo a vida dos outros ao invés de viver a sua. Então, a melhor maneira de você conter essa curiosidade é você se concentrar na sua vida e nas suas coisas. Então, quanto mais ocupada você estiver com os seus planos, com a sua carreira, com a sua família, com os seus amigos, menos espaço você vai ter para fazer a fofoca e para olhar a vida dos outros. Pois é, quando alguém fala mais que a boca, algo de errado está acontecendo. O bom é que tem jeito. Não são todas as pessoas que têm esse hábito. Fato. Mas muitas vezes, a gente acaba não resistindo a exteriorizar sem refletir as nossas emoções, palpites, opiniões, nem sempre bem fundamentadas, aliás. Mas todo mundo está cansado, outros até carecas de saber que fofoca e maledicência são coisas ruins, feias, que trazem consequências terríveis e até fatais. Mas continuamos, muitas vezes, agindo como se fosse natural, como parte da convivência. E é aí que mora o perigo. O poder de se comunicar realmente é imenso e precisa ser utilizado de maneira edificante, somente para elevar as pessoas. Aqueles que se interessam pelo tema, sabem que a palavra tem o poder de criar imagens, ambientes. Só por abrir a boca, espaços, cores, vibrações passam a existir. Por isso, precisamos ter extremo cuidado com as nossas conversas, com o que falamos, para quem. Malbatahan tem uma história que se chama Palavras ao Vento. É mais ou menos assim. Uma mulher tanto falou que seu vizinho era um ladrão, que o rapaz acabou sendo preso. Dias depois, descobriram que ele era inocente. O rapaz então foi solto e processou a mulher. Comentários não causam tanto mal assim, disse a mulher. Escreva os comentários num papel. Depois pique-o e jogue os pedaços no caminho de casa. Amanhã, volte para ouvir a sentença, disse o juiz. A mulher obedeceu e voltou no dia seguinte. Antes da sentença, terá que recolher todos os pedaços de papel que espalhou ontem, disse o juiz. Impossível! Já não sei onde estão! A mulher disse. Da mesma maneira, um simples comentário pode destruir a honra de um homem. E depois, você não tem como consertar o mal que causou. Respondeu o juiz, condenando a mulher à prisão. Tem hora que a gente não consegue medir o que está no nosso controle ou não. Quantos são os casos que vemos na internet, por exemplo, de fofocas, de opiniões que se eternizam e se espalham e, na verdade, era um julgamento cruel sobre tal fato ou pessoa? Mas e se o alvo dessa vez for você, a sua mãe, seu irmão ou alguém muito querido? Será que só aí teríamos motivos para pensar antes de falar mais do que a boca? Falar mais do que deveríamos? O que acontece com o nosso tempo? Para que ele sobre para isso? O que acontece com a nossa mente? Que nos permite ânimo para isso? É coisa demais para fazer? Ou de menos? Existe uma outra história de autor desconhecido que se chama Barulho da Carroça. Certa manhã, pai e filho foram dar um passeio no bosque. O pai se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, perguntou ao filho. Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? O filho apurou os ouvidos alguns segundos. Estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia. Como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Perguntou o filho. Ora, é muito fácil saber que uma carroça está vazia. É por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz, respondeu o pai. O filho tornou-se adulto e, até hoje, quando vê uma pessoa falando demais, inoportuna e interrompendo a conversa de todo mundo, tem a impressão de ouvir a voz de seu pai dizendo Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Para nos alertar quanto ao uso sábio de nossas palavras, o irmão Paiva publicou nas diretrizes espirituais da religião de Deus, volume 2, essa reflexão. Jean-Jacques Rousseau, escritor e filósofo francês, advertia As pessoas que sabem pouco falam muito, as pessoas que sabem muito falam pouco. É, realmente. E quantas nossas palavras definem cada um de nós? Existe uma lenda hindu que se chama A Fala de Cada Um. Um homem, necessitado, era dono de um burro que lhe prestava grandes serviços. Mas porque não tivesse recursos, enfraqueceu seu animal por falta de forragem. Passeando, porém, à distância de casa, o homem achou um tigre morto e teve uma ideia. Cobriria o humilde cooperador com a pele do tigre e o soltaria cada noite nas terras dos fazendeiros vizinhos. Visto disfarçado em tigre, o burrico seria respeitado e assim aconteceu. O moar fartava-se de cevada e manhãzinha era recolhido pelo dono à pequena estrebaria. O burro, nesse regime, fez-se inédio, contente da vida. Mas surgiu uma noite em que jumentas vararam a paisagem, zurrando, zurrando. E o burro, acordado nas afinidades do instinto, zurrou e zurrou também. Os fazendeiros, com isso, descobriram a farsa e o mataram. Se vocês quiserem realmente conhecer benfeitores e malfeitores, sábios e ignorantes, sãos e doentes, escutem com atenção a fala de cada um. E aí E aí Vamos lá.